Sem perguntar Sei de notícias tuas Leio em sinais Esquecidos por aqui Esta distância é O nada que magoa Eu não consigo Existir sem ti Se a tua voz Pertence a outra pessoa O teu silêncio não lhe pode pertencer A paisagem é Uma palavra à toa Que não te disse Nunca quiseste saber Onde estás Que não te vejo Andas longe No teu vagar Procuro apenas No meu desejo Apenas em mim Te sei encontrar Esse adeus Continua até hoje A despedida Teve um nome Qualquer Devagar O tempo foge Foge contigo E sou eu Que o estou a perder Tenho tantos sonhos Tenho tantas lembranças Onde estás de ti Recomeço os planos a diálogo E começo A imaginar-te aqui Onde estás Onde estás Que não te vejo Andas longe No teu vagar Procuro apenas Procuro apenas No meu desejo Apenas em mim Te sei encontrar Apenas em mim Te sei encontrar Onde estás